Música A campanha continua, mas hoje não tem vacinação contra a gripe aqui no Centro de Saúde Modelo, na capital. A Gisele recebeu a informação da agente de saúde. Por causa da paralisação de parte das atividades dos municipários, hoje as vacinas não serão repostas. Eu vou ver o que eu vou fazer, eu moro aqui na Redondeza, vou ficar vindo todo dia, dar uma passada aqui, mas realmente eu pensei que ia tomar hoje, só que não entregaram a vacina. A maior adesão à greve no modelo foi da equipe de enfermagem. Médicos mantiveram os atendimentos agendados. Segundo o sindicato, escalas mínimas serão mantidas em todo o serviço de saúde. No pronto atendimento Cruzeiro do Sul, a Andréia conseguiu atendimento médico. Demorou um pouquinho porque daí retorna, faz raixinha, retorna para o médico, mas a princípio eu cheguei 7h30, foi normal o atendimento, foi rápido até. A continuidade da greve contra o pacote de projetos da prefeitura que corta benefícios dos trabalhadores será avaliada em assembleia dos servidores do município no início da noite. Apesar da Copa do Mundo, a bola não para de rolar no Brasileirão da Série C e D, e as notícias foram boas para os gaúchos. No sábado, São José empatou contra o Atlético Tubarão em Santa Catarina. O gol foi marcado por Phil e do Zeca por Márcio Jonathan. Na outra partida, o Caxias também arrancou um empate em Minas contra o Uberlândia. Ambos os gaúchos jogam por uma vitória simples no próximo final de semana em seus estádios. Já na Série C, o Ipiranga venceu o Joinville por 2x0 pela décima rodada. Hélio Paraíba e André Balmer, contra, marcaram para os gaúchos. Apesar da vitória, a equipe de Erechim está em oitavo no Grupo B, com 13 pontos, dois a menos que os times do G4.